O Porto não desarma, prazo de Soarim, é o gol, 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 é o gol do Colo. O Pé que João Pinto tinha mais a mão, hoje sim, barriguinha cheia, vai dar mais gosto fazer este jogo depois da partida encerrar, ultimamente não tem corrido muito bem, hoje sim temos todas as condições por fazer de uma forma descontraída, e a importância desta vitória é inequívoca, quer em termos financeiros, quer em termos de estabilidade nesta prova, aumentando assim a probabilidade de chegarmos aos oitavos de final na Liga dos Campeões. Nota-se muito que está a ser lido, um bocadinho, mas pronto, paciência. Piz, vamos começar por ti, como sempre pelo 11, mas hoje mais que o 11, que foi aquele 11, digamos o 11 mais esperado, o 11 em que o Conceição mais confia, é a equipa do ano passado, mais ou menos, tirando o Telles e colocando o Zaidou, e na zona central tirando o Pep e colocando o Sarre, em vez de Diogo Leite, que cai em treinamento ao jogo de passos. O resto é mais ou menos os jogadores com quem o Conceição confia mais, mas hoje apareceu um 4-4-2 muito mais vincado, com dois avançados móveis na frente, Marega mais trabalhador, e Dias a aparecer mais a desequilibrar. Que comentários tens a fazer a isto? Pois, eu nem sei se isto foi o 11 mais esperado, não é? Porque depois daquilo que se passou em passos, e eu, pá, poderíamos estar aqui perante uma incógnita, mas acaba por ser o mais esperado no sentido de ser aqueles com que, que acaba por jogar aqueles com quem ele parece confiar mais, não sei, pelo menos com aquele com quem ele já tem algum histórico, parece que ainda não confia plenamente nos reforços. Estou aqui e jogas com dois, porque sou quase praticamente obrigados a jogar. Tens o Zaidou para substituir o Tales e o Sarre para substituir a Pep, embora ainda pudesse ali subsistir alguma dúvida, não é? Porque vencerá a ser utilizado contra o City, a ser utilizada a pressão contra o... Qual foi o jogo campeão? Ganhamos um zero? Contra o Gil, porque é expulso o Zaidou, e depois quem é a aposta é Leite, não é? Mas também ele não tem muito feliz, ainda estávamos naquela... Quem é que irá jogar no lugar de Pep, que também fomos apanhados de surpresa, na conferência da Antibisão, mas é que o Pep não ia jogar. Mas de facto... Ah, e depois perante o 11 que ele apresenta, o tal 11 conservador tendo em conta os jogadores só, não é? Porque depois não sabes qual é a disposição tática que vai estar em campo, e notou-se perfeitamente aquele tal 4-4-2, com aquelas linhas muito vincadas, como estávamos a dizer, aquelas 4 em linha daquela defesa, porque depois também não viste na primeira parte os laterais a subirem muito, porque marcaste cedo, então eles não subiram muito. Aqueles 4 ali no meio-campo, em que tinhas o Corona muito mais para o lado direito, o Otávio mais para o lado esquerdo, embora com aquela vertente de ir mais para o meio, não é? Para ajudar Sérgio Oliveira e Uribe, e os dois mais soltos lá na frente, Dias e Marega, eles tinham que ser muito mais móveis, mas que claramente condicionado, depois a tática em si, com o golo que acabou por surgir bastante cedo, mas, e claro que se calhar até depois permitiu jogar ali como nós queríamos, mas notou-se muito mais ali, se calhar há umas certas movimentações, entre Dias, Marega, e eventualmente até o Corona, que subiu mais um bocadinho, e às vezes até era compensado pelo próprio Marega, a tapar ali o flanco direito, porque viu-se, aliás tu vês isso no primeiro golo, que o Corona aparece naquela zona ali da grande área, descida para o lado esquerdo, e que por acaso deu o golo, mas tinha certeza que se tivéssemos que recuperar, sequer o primeiro a fechar o lado direito, ia ser o Marega, e portanto foram mais essas movimentações, porque de resto, ao longo da primeira parte, estava muito bem definido, esse 4-4-2. Vamos ver o que é que o Prata tem aqui, deste 4-4-2, e dessas sinergias que agora falaste, deixa-me só, fui um bocado injusto aqui, há mais uma peça que caiu do ano passado, que é o Danilo, mas de facto, muitas vezes não jogava, e este duplo pivô, no meio campo, foi utilizado várias vezes. Mas Prata, o que é que tens a dizer então, deste 4-4-2, com as dinâmicas de certa exposição? Isso, se calhar, é a parte mais importante, que é, no fundo, eu acho que nós atacamos da mesma maneira de sempre. A questão era a forma como pressionávamos o adversário, e aí claramente é que se via o tal 4-4-2 à inglesa desenhado no campo. Sim, mas o Dias costuma-se estar muito mais encostado à linha, e hoje não estiveste muito mais encostado à linha, estava-se que estava muito mais numa zona central, nomeadamente na tal questão da pressão, que estás a dizer. Por exemplo, mas se jogar o Otávio no lugar do Dias, já joga muito mais por dentro, não é? Depende um bocadinho do jogador, mas de facto, o Dias, o Dias jogou, jogou muito por dentro, talvez um bocado mais próximo de onde jogou, com o City, não é? Sim, sim, não foi muito diferente do City. Não jogou muito por dentro. Não foi muito diferente dessa parte da frente. Parece um bocado tática de... Eu acho que é a partir da forma como condicionamos o adversário é que vamos depois atacar, porque nós, na primeira parte, jogamos muito no erro, não é? Do Marcelo e os erros no terceiro. Era isso que eu ia dizer, e vamos começar por aí, porque a tática já foi mais ou menos falada, e começavas tu aí então pela análise do jogo. Eu fui anotando aqui alguns lances que depois vou pedir para vocês comentarem, mas pronto, começamos, como ias dizer, com o erro, não é? Que deu o golo. Depois temos então um dos momentos do jogo que depois quase nos esquecemos no final da partida, mas eles tiveram um penalti em que podia muito bem ter outro rumo, a história do jogo, com esse lance. Portanto, estávamos com a solinha da sorte, ainda fizemos o segundo, depois há outro lance que poderia ser outra vez penalti, mas por acaso não foi, se não houvesse VAR, etc, se calhar podia ter marcado, e se calhar podia ter marcado, podia voltar ao jogo, e pronto, estes vezes nunca mais parávamos, é um facto. Mas o que é certo é que, oportunidades de perigo, o Marcelo teve de facto o penalti, e nós tivemos o tal jogo, eu acho parecido com o do Olimpiakos, mas com a vantagem de termos marcado dois na primeira parte. Ou pega lá na bola, e comenta aí essa primeira parte, depois eu já te dou os dados. Sim, não sobra nada para dizer. Não, eu tenho que ser para o resto sempre, o resto é sempre motivo para devagar. Mas eu tenho que ir muitos momentos para falarmos depois. É uma questão de facto de duas ou três coisas. Por um lado, eu acho que nós partimos para o jogo com a ideia que a equipa estava traumatizada. Tu estás a falhar bastante. Estás a falhar bastante. Tenta-te encontrar aí num sítio melhor. Podes continuar. Não, não vou sair do sítio, porque é o sítio onde eu estou sempre. A realidade vem comigo. Faz qualquer coisa, isso é isso. Já está? Acho que está melhor. Pronto. A ideia, vou repetir, só a ideia de que nós deveríamos partir, supostamente, para este jogo um bocado com o trauma do que aconteceu em passos, não é? Mas nós olhamos um bocadinho só para nós, mas também não nos lembramos que o Marcelo também tem os seus motivos de trauma, não é? Nomeadamente, vinham jogar pela sobrevivência na Champions, não é? E acabamos por, num momento de intranquilidade, jogar um bocado com a intranquilidade do adversário. E aplicamos o nosso jogo, nós tínhamos falado disso, a ideia de posicionar bem lá na frente e esperar o erro do Marcelo, que é um erro que costuma acontecer, pelo menos tem acontecido este ano. e acho que foi inteligente a nossa parte, mas também, pá, é o que fazemos, não é? Não íamos mudar a nossa forma de jogar para este jogo, quando a nossa forma de jogar encaixa bem nas fragilidades do adversário. Depois, há a questão do SAR, que faz uma patetice, não é? No início do jogo, e podia, num jogo que até nos estava a correr bem, podia mudar o rumo do jogo, opá, é aquelas coisas... E esse era um dos momentos que eu tinha aqui para tu comentar, saber se o Diogo Leite estava perdoado? Pois não está, obviamente que não está, mas de facto é uma questão às vezes de felicidade, não é? Porque o erro do Diogo Leite, que originou o golo do Passos, é muito menos grave que este erro do SAR, não é? E pronto, e que o erro do Pepe no City, também dá, eu já sei que há falta estúpida sobre o Marquezine, que é incrível quando é marcado, e esse sim é o escândalo de arbitragem do ano, não é o golo anulado ao Passos, mas é esse do City e o golo anulado ao Farense, não é? Esses é que são os lances do ano da arbitragem, a malta está a puxar pela memória curta da maior parte das pessoas, isto... As forças informativas contam sempre com a memória de peixe do público nesta era digital de Twitters e de não sei o quê, mas nós por menos aqui vamos tentando ter memória, não é? Lembramos-nos de outros lances tão ou menos escandalosos. E normalmente os erros do ano têm influência em alguma coisa. É, exatamente. Não foi o caso, não é? Mas pronto. Há mais essa, não é? É que este erro não nos beneficiu em nada e os outros prejudicaram as equipas de que maneira. Mas é isso, e o erro do Leite dá golo, não é? O que é que se há de fazer? E este não deu, ninguém se vai lembrar, mas foi um péssimo cartão de visita, posso dar, foi o primeiro erro grave de um jogador que no fundo até tem a mesma idade, se calhar até mais novo que o Leite, portanto, é um miúdo também. A carinha pelo menos, sim senhora. Mas agora, no resto do jogo, não. Pode ver, mas deixa-me só pegar aqui, e voltas depois a pegar, mas tinha uma para o PIS também ainda deste momento, que era perguntar ao PIS se ele acha que o AVB andou a mostrar os vídeos do Jackson ao Pai E. Eu não sei, não sei se ele tem tanta influência assim no Pai E para influenciar dessa forma, de mandar a bola para fora, mas é menino. Mas o Pai E, pelos comentários que eu estava ouvindo, acho que já não está a cair nas boas graças lá dos adeptos, acho que ela não é a... Pelo menos esquece-se de pentear isso, não há dúvidas. É, é, está na moda agora, mas, mas não sei, mas tirando, tirando, brincadeiras à parte, se eles marcam o golo, sabemos, não é preciso sermos um género da bola para percebermos que o jogo ia ser completamente diferente. Ok? Completamente. Apesar de olhas para o jogo de uma forma geral e pensas que, ok, tiveste o jogo minimamente controlado e até tu teres marcado cedo, permitiu-te jogar da forma que tu até mais gostas, se calhar, que é naquelas transições rápidas e com espaço, porque repara, se tu jogas com esta tática perante uma equipa da Primeira Liga, que vem aqui ao Dragão, que joga com linhas recuadas e na próxima com três centrais, os dois avançados estão lá e encaixam perfeitamente no esquema defensivo do adversário. Aqui foi o ideal para os centrais do Marsella não terem um jogador aqui a marcar e se decidissem a marcar os dois, criavam ali umas brechas autênticas e foi isso que também o Porto aproveitou muito. Portanto, o jogo correu de feição ao Porto. O facto deles terem falhado do penalti, esse momento foi crucial. É claro que eu depois ali ainda pensei que, bem, vamos lá ver o que é que isto vai dar. E o que é certo é que eles, apesar de terem mais domínio territorial, se calhar tiveram mais tempo no nosso meio campo, o que é certo é que pouco ou nenhum perigo criaram e nós, pá, sempre que conseguíamos sair, apesar de eu acho que na primeira parte também foi marcado por uma certa, eu não sei, uma certa virilidade, não sei se eu posso chamar isso, aos jogadores do Marsella, porque o Corona parece que sempre que tinha a bola nos pés, aquilo era a troçada velha. Era o Corona, o Otávio, pá. Tinha essa nota que eles estavam, de facto, bem referenciados pelo AVB. Achas-se que chegou às tais 20 e tal faltas? É que pá, nos primeiros 30 minutos, até o penalti, quer dizer, nós estamos a falar do penalti do Sarro, que é uma estupidez, que é mesmo de menino, mas o penalti do Marsella também, o que é aquilo? Uma pessoa que faz um cavinho. Não, não, Sim, sim, só se for isso. Temos que dizer isso ao outro arte, foi o Soares Dias, não foi? No Porto-Rio-Ávila, ano passado, sobre o Maréga, é isso que é muito mais escandaloso, mas o, mas é pá, um ex quando faz um carrinho, é para evitar o cruzamento, não é para barrer um jogador, pá, como o gajo fez, aquilo é, também é, não se entende mesmo, não se entende. Eu não fui às estatísticas, mas, nem ao site do Goalpoint, ou qual é que é, prática, mas eu acho que o Otávio deve ter sacado para a E3, todos os amarelos dos jogadores, deve ter sido o Otávio, nas faltas. Não é, mas eu não vou ao ar, eles viram 5, não sei, mas pelo menos 3 foi o Otávio que arrancou, pelo menos 3 foi o Otávio que arrancou. Mas não foi, não foi por teatro, não foi por teatro, que ele foi mesmo calcado, calcado, pesado, enfim, e agora, eu acho que se o gajo, agora, quando o Porto tiver um penalti a favor, se der para apostar em que vamos falhar, se calhar vou meter dinheiro nisso. Porque eu apostaste nesses dois últimos, foi? Não, já marcámos dois seguidos. Ah, bom. Devemos estar para falhar fácil, agora o próximo, não sei. Prato, e a dizer ainda, então acabaste de comentar a primeira parte, eu tinha dito que pareceu-me uma primeira parte parecida com a do Olympiac, com esse senão de termos marcado dois, e não tinha aqui mais alguns pormenores, onde podes depois aproveitar nesse comentário, que foi tu próprio que te chamaste a atenção, mas por acaso também tinha anotado, que foi alguma desplicência do Marche no jogo com os pés. Primeiro levou na cabeça do Conceição, até dizia-se chega, porque parecia que estava sempre a escolher o lado errado, onde devia colocar o passo de transição rápida. Depois, está lá um momento que foi aí que deves ter comentado, porque eu também tinha anotado, ele faz um passo desperatado para a bancada, como é que viste esse Marche e os pés? antes, no início do jogo, já tinha feito um pausa e dou, o que passa por cima do... Sim, sim, isso é muito mau esse, poça! Mas, não, eu não achei que fosse despliciante, achei que foi na bici, não é habitual nele, pronto, achei estranho. Foi muito para trás em balão, foi muito para trás em balão, não é? É só para dominar a bola, vais perder ali uma... Tens essa dosaia de para a esquerda, mas precisamente diz uma para a direita, inacreditável. E depois teve esse... foi aí que eu mandei a mensagem. Pois, eu sim. E acho que, pronto, o Marquezine, por vezes, tende a... o jogo de pés do Marquezine tende a compensar algumas dificuldades da nossa construção a partir dos defensas, não é? E às vezes, como no futebol, quando os caminhos não se abrem, sobretudo os caminhos pelas laterais, o recurso ao Marquezine é muito frequente, não é? É uma frequente do nosso jogo, portanto, não é habitual ele estar mal com os pés, mas hoje aconteceu. Mas, mas passando já para... para a segunda parte, porque a primeira parte, basicamente, foi aproveitar as fragilidades deles, ainda por cima, as fragilidades a sofrer, as fragilidades a falhar penaltis, portanto, aquilo foi... aproveitamos a espiral de... de erros deles e de... e de desespero, digamos assim, para ficarmos... para crescermos no jogo e para ganharmos tranquilidade e isso notou-se, sobretudo no início da segunda parte, onde finalmente conseguimos trocar a bolinha, não sei o quê, a esperar, jogar bem no meio, jogar com os nossos interiores, a trocarem bem a bola entre eles e depois achar sempre espaço do lado contrário, sobretudo no início da segunda parte, sobretudo no Zaidou, e isso é uma forma de jogar que nós temos que executar muito mais vezes, muito mais vezes, quando... e fazer muito melhor espaço quando em vantagem. Melhor espaço para o Zaidou? Sim, também, mas o... sim, houve ali um ou dois do Otávio que não foram grande coisa, mas para os próprios Zaidou também se precipitam um bocadinho a cruzar, se quer a cruzar cedo demais, e... mas do outro lado, Marafá também beneficia o desse nosso jogo, acho que nós temos que jogar muito melhor em vantagem, temos que jogar mais em vantagem, temos que tirar a bola ao adversário durante grandes períodos, e foi isso que aconteceu no início da segunda parte, o que prova que é de Fibon, não é? e estávamos com o meio campo com Uribe e Sérgio Oliveira, Otávio, não é preciso ter no meio os Nakajimas ou os Guarós e não sei o que, dá para fazer com qualquer tipo de gajo, pá, desde que não seja aquela troca de Passos Ferreira com Gruites, Sérgio Oliveira e Uribe, pá, também acho que é possível, mas é um bocado mais difícil, mas temos que apostar mais nisso, mas não é com um trinco, não é com um seis e pedir a Uribe para estar mais à frente, é um bocado diferente, sei que é um bocado diferente. Claro, claro. Funciona muito melhor em duplo B-bobles, em duas, a lado a lado. E mesmo quando falhamos, quando falhamos Passos e quando perdemos a bola nessas tentativas, o Uribe até estava perto para a segunda bola e ganhou muitas, e pá, é nisso que ele é forte, quer dizer, faz parte do trabalho do treinador aproveitar as melhores qualidades dos seus jogadores e o Uribe é um jogador, tem-se mostrado um jogador importante, sobretudo nestes jogos, de intensidade máxima, jogos de... Grandes jogos. Vai ser uma das minhas referências hoje, mas foi grande o jogo. Sim, eu também tinha, eu tinha para referência. e é destes jogos comum... Ele não tinha passado para a direita, acho que ele faz um passo para o meio quando tinha tudo para a direita, não sei, não me lembro disso. Não foi o Corona no terceiro, lá, mas que insultaste? O meu, eu não tenho, é o Lance. Deve ter sido no terceiro gol que tu insultaste o Corona por não ter passado para o Maré. Não, 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 aí foi delicioso. Queres falar desse gol? Porque o Prata já falou aqui do 2-0 nós com o Posse, não é? E depois temos aí o 3-0 e depois estão o 3-0, Jesus. Aí é que vem saber jogar com a vantagem, era só contra-ataques e aparecer 5-1 na cara deles. Sim. Mas queres comentar esse terceiro gol? Eu tenho aqui mais o Lance, ainda da segunda parte, ainda antes do golo, porque tivemos a falar também dos cacetes, também lembrei-me mais um, ou anotei neste caso, de Luís Dias, que até ficou sem volta, portanto, os cacetes de facto distribuíram bastante. E eu tinha aqui o Lance estudado, ainda antes do golo, o canto, em que temos depois uma reação muito boa do Sérgio Conceição no banco. O canto do Corona com o Otávio fica à bola. Mas o canto estava fora de jogo. O canto estava fora de jogo. Porque o Corona, quando o Otávio faz o passe, o Corona está a dar aquela grande volta pela linha de fundo. Sério? Não reparaste? Mas ele marcou? Não, não, não. Não marcou no banco também, porque ele não deu em nada. Mas deu uma sensação. Eu depois também não tive a ver com cuidado, mas deu uma sensação que... Eu acho que não. Não, porque não estava ninguém, eu reparei que não estava ninguém nos postos. Sim. Foi a minha preocupação. Eu acho que o Corona, acho que não sai a tempo, mas depois isso fez, não há problema. Sim, mas também não deu em nada. Não, mas foi uma grande atenção. Não foi a primeira vez que eles fizeram aquilo. Sim, esta já vimos várias vezes. Já vimos várias vezes, mas lá está, funciona. Funciona e não entrou porque o gajo cabeceou mal. E pareceu-me simples até o cabeceamento. Pareceu-me que até era uma questão de tempo de salto, porque tinha a posição ganha, podia perfeitamente cabecear para gol. Foi o Zé Edu, acho. Foi o Zé Edu. Com os da Eleven trocar outra vez. Fez a estoura. O Zé Edu. Estoura depois ali um bocadinho, mas acho que ele tinha a posição completamente de ganha. Era uma questão de tempo de salto, mas pronto. Mas acho que eles fizeram aquilo com uma tranquilidade a jogada combinada. Tipo, Corona, pautado, o Otávio Nel de Itaboli parado e correu às mil maravilhas. Aí ele depois focou o Conceição e ele dá um rodo de caralhadas e ficou fixe. Por não ter entrado a bola. Claro. Claro. Era mais uma jogada de laboratório. Mais uma para a conta. Mas o golo O golo do Corona é fantástico primeiro porque ele ganha até num para um até meter o corpo. Não é? Consegue. E o Franzininho consegue no corpo. E o UES só ganha a velocidade com o cacete que leva. É, parece, não é? Parece que ganha lance. Parece que pega lá. E depois quando aparecer tudo muito mais tempo de meter-se numa arega eu sei que se calhar a taxa depois de sucesso podia não ser a melhor. Mas estava completamente a melhor opção. E deixa-me só te interromper. Estavas aí a falar na taxa de eficácia do Marega. Sucesso. Sucesso. Tem eficácia. Sucesso. Mas o Marega foi destacado pelo Conceição na Flash e precisamente por isso. Porque ele em cada dois jogos das Champions marca um. E tem 70 e tal golos nestas últimas três épocas no Porto. Mas é diferente. Mas ele é preciso cinco oportunidades para fazer um golo. Não estou a brincar. Sim, sim, sim. É isso que estávamos a dizer. De facto. São mais. Cinco ou mais. Não, mas é claro que aí o Conceição aí na Flash Interview puxou dos galões e pronto. E fez aí uma série de... Que fez questão de lembrar todas as críticas que lhe são apontadas. Aproveitou, não é? que temos mais uma vitória para... É o chutão para a frente, é o Maragã que não faz golos. Meteu assim o Churrilho que nota-se que ele está atento às críticas que lhe são apontadas. Percebe-se o desconforto com o Zé do falhar aquele lance. Porque aquilo... Os lances de Champions têm sempre um outro impacto. Os golos, o golo do Dias, o Dias voltou a marcar outro golão, vai aumentar imensa a cotação dele. Esse lance de canto a ser marcado é um lance de treinador a brilhar. Portanto, é a pena que agora não sei se vai aparecer nos grupos. Portanto, eu até se podia valorizar. Não sei se ele estava a pensar nisso. Provavelmente não. Mas estou a pensar eu. Mas claro, claro, mas claro que sim. Mas engraçado, no terceiro golo, o Dias dá a sensação que o gajo é só golos difíceis. Se aquilo fosse mais fácil, se aquilo fosse mais fácil, se tivesse mais na cara do guarda redes ou numa zona mais frontal, ele ia falhar aquilo. Agora, ele coloca a bola de uma forma espetacular. Tem que colocar o corpo de forma por favor. Fora do alcance do guarda-redes, é um gol. Fantástico. E o Maré, deixa-me dizer-te uma coisa, eu também acho que ele está a ser bastante injustiçado porque é muito fácil cair na tentação de rasgar o homem. Porque é pesudo, porque é maljeitoso, pronto, vou só dizer estas características dele. Mas, e é muito fácil... Cuidado, vê lá, o que é que vai dizer? Por exemplo, não vou dizer nada especial, por exemplo, eu se calhar tenho uma teoria porque o Corona não lhe passou a bola, é porque no início da jogada o Corona tem que se desviar dele, tem que o pintar também. Sim, 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 sim. E, portanto, opá, a partir daí contou-se sempre como defesa adversária. Portanto, passou o único colega da equipa que o acompanhou, o resto foi todo adversários no caminho dele. Isso, ano passado, aconteceu isso em Moreira de Cónigos, não foi? Acho que foram eles os dois e perdeu o golo no Moreirense. Foi na Cajima, foi Maré e na Cajima. Ah, foi na Cajima. Aliás, na Cajima lesionou-se nesse lance e teve por uns meses. Mas isto do Corona se desviar de Maré e depois voltou a acontecer no lance mais à frente. Não sei se é aquele lance que depois o Corona arremata por cima quando era só empurrar lá para dentro. Sim, mas o... E só o remate fora da área, que era pronto à entrada. Está bem, mas estava tudo aberto. Sim, sim, sim. Mas repara, e o Maré e a Cajima para essa questão, porque eu acho que ele ainda hoje foi de uma entreajuda, entregou-se muito ao jogo, porque ele teve o lance em que veio recuperar a bola perto da linha de fundo, pelo lado direito. E tem para aí 15 minutos a jogar a mancar? Pois, eu estava sempre a perguntar se ele estava bem, não é? Mas ele, lá está, também dá-lhe mais apetite, mais vontade, porque é Champions. E repara uma coisa totalmente diferente. O Corona cagou-lhe na cara no terceiro golo, foi golo e ele festejou, meu. É inacreditável. O gajo festejou, o gajo festejou, tipo, ele podia ter amuado, meu, mas não, festejou, o gajo está muito mudado, não sei se vai acontecer no último ano de contrato e quer mostrar que está diferente. E ele com este esquema, opá, corre-me anse, desgasta-se muito, depois falta-lhe outro discernimento, percebe? Nem se lembrou do seu habitual mal-fetio. Eu acho que o Otávio, o Otávio naquele lance quis mesmo, pá, pega lá a bola, que se é mais um ano de passar a bola, nem te atura no balneário ou algo do género. Porque o Otávio ali, por amor de Deus, ele podia ter feito o golo em zona frontal, é só também mandar bilhete. Mas assim, se o passo fosse bem feito para o Marega, também não era mal visto. Atenção. Se o passo fosse bem feito para o Marega, também não era mal visto, também ficava instinto. Não era mal visto, mas continuava a dizer a mesma coisa. Exatamente, ali, e assim é que é burro o Otávio, vou aparecer na televisão, vou valorizar o último ano do contrato, vou ganhar mais dinheiro para o ano. Não pensou. Não pensou nisso. E se calhar, e se calhar com um último destaque, para a segunda parte, e só um pormenor, é a questão do Conceição não ter feito substituições mais cedo. Eu por acaso estava a pensar, a partir do 3-0, eu pensei, bem, agora é tempo, se calhar, para o tal, eu também sei que agora vamos ter mais dias de descanso, porque este terço até domingo até parece que vamos ter aqui um tempo do carácio. como estamos habituados a tanto. Mas esperava que desse mais minutos, percebes? Não só para descansar, mas também ao pessoal que fosse entrar. Fiquei contente pelo marco. Mas, olha, tenho aqui mais uma nota para ti, que posso encaixar aqui na questão do entrar, que era, o comitê do Eleven Sports, quando é para entrar, os três à sentada, não é? que é o Baró, o Gruites e o Taremi, ele disse, e Conceição está virado para o Baró e está-lhe a perguntar, quer jogar ou não? Portanto, ele também devia estar a arranjar a chuteira, a canoleira, o Carago, portanto, lembrei-me logo, e eu, quer jogar ou não, mas foi o da Eleven Sports que chamou a atenção para este comentário do Conceição para o Baró. Não, eu estava indo ao Eleven, mas isso passou-me ao lado, porque ele também teve um comentário engraçado quando o Fabio iria entrar, porque ele também disse, há um termo que uma pessoa diz que não é, vai fazer o gosto ao pé, acho que foi essa a expressão que ele utilizou, vai fazer o gosto ao pé, que normalmente diz isto, mas é quando marcas gol. Quando fazes, exato. E eles aí disseram logo, é que já estás a dizer que, vai marcar gol, e ele, não, ele já marcou, na outra jornada, talvez marque outra vez, mas foi engraçado. Passando para o Prata, Fábio Vieira, e então, e essa abraçadeira, sentiste-te bem, vê-lo a envergar ali? Um lindo da casa? Sim, mais um. Claro, parece uma... Ele no Júnior, ele no Júnior já era o capitão do Porto, mas esta abraçadeira parece-me muito larga, não sei se aquilo estava prestado. Foi o... Foi o... Ah, não, ia dizer que foi o capitão na Youth League, mas não, deve ter sido o Queiroz. Sim, foi o capitão durante grande parte da caminhada, e foi o capitão no ano a seguir, é isso, foi o capitão no ano a seguir, é isso. Pronto, mas é... é porreiro, é bonito. Uma estreia pode ser, mas lá já sabemos que a política atual do clube, é pouco provável que fique muito tempo para usar a... Fique o tempo suficiente para poder usar a abraçadeira, a não ser em casos circunstanciais como este. Mas adiante. Eu acho... Eu estava pegando nessa história das substituições que seria um bocadinho tarde, eu acho que o Conceição devia estar com o objetivo de encher o saco do Marcelo e com isso ganhar aqui moral para subir a moral das tropas. É a única justificação possível, porque dado o acumular de jogos, acho que fazia sentido refrescar a equipa um bocadinho mais cedo. Digamos assim, ele fez uma substituição aos 83 e três aos 85 ou 86. Aqui no 0-0 está uma aos 75 ou Nakajima e depois temos aos 85 Fábio e aos 88, os outros três. Pronto, é isso. Mesmo Nakajima já é tarde, não faz sentido nenhum. Logo a seguir ao 3-0 entrará logo dois ou três gares. Sim, mas não foi muito depois. Foi 69 e depois foi o gol. 69, fostei no fostei, entra e não entra. Foi mais ou menos. Agora poderia ter sido logo Nakajima e mais alguém. Eu acho que mais do que rodar, mais do que rodar, é dar oportunidade, é dizer aos outros que contam, percebes? Por isso que eu estou a dizer, ainda bem que o Marco entrou, que o Groic entrou, porque deu a sensação de, quando não saiu o impasse, eu fiquei na dúvida. Foda-se, será que o West saiu por incompetência, digamos assim, ou porque está mesmo chateado com ele ou algo do género, tal como aconteceu com o Filipe Anderson, aí toda a gente percebeu, tipo, este gajo muda completamente, ou então não vai ter oportunidades. E com o Groic estava com medo, porque até gostei da maneira como eles vão contar o Olimpíadas. Estava a gostar de certos pormenores dele contra o Passos, ainda bem que ele entrou, porque para mim é sinal do género, conto contigo, percebes? quando vejo estes gajos entrar primeiro do que outros, é a sensação com que eu fico, ok? Ele vai para lá, jogas tudo. E ganham mais maturidade hoje? Com o sermão, pelo menos? O sermão do Sr. LaRose, ou como é que ele se chama? Oh pá, o que é que ele me deu? Eu fui obrigá-lo a voltar ao meio campo. Oh pá, eu não me lembro de ver isto. A mandaram repetir a entrada em campo, ele não sabe que ainda perdeu mais tempo com isso, obrigá-lo a voltar ao meio campo, para depois tornar a entrar. O que é isto? E mostrou a toda a gente presente, que é ele que manda. Ah, para aí, ainda por cima estava vazio. Eu só achei estranho, eu só achei estranho ele não dar amarelo, porque o jogador entrou sem ser o outro, não é? Oh pá, tu para isso, é isso, mas não. Eu para já acho isso até uma estupidez. É uma das regras de futebol, também, que para mim, eu acho que isto também vai ter que, vai ter que evoluir um dia, porque, assim, isto não é handball, não é? Não é handball, ou no basque, até que tu tens de parar, até no futsal, tu tens de se preparar com um gajo de saia, para tu poderes entrar. Aqui o jogo está parado. Qual é o problema dele entrar, enquanto o outro não sai? Qual é o problema? Não é esguerido nenhum problema. E depois é, isto acho que é uma das evoluções, vou já me lançar isto aqui, um dia mais tarde, vamos nos lembrar deste episódio, é porque é que se para para as substituições? Porquê é que se para para as substituições? Força pá, temos tantos árbitros, vários, duas linhas, quarto árbitro, aí basta dizer, olha, pega lá o papelinho, agora este vai entrar, aquele vai sair. E aí sim, só entra quando o outro sai, e ponto final, acabou, agora estamos a parar o jogo, 30 segundos, 1 minuto, às vezes tempo, para quê? Não acho que vale a pena. Eu percebo que tu agora estás, não estás habituado a ter gente no estádio, não sei o quê, mas é para o aplauso. Pá, falta a atenção para ninguém, também a dizer, para caso. Também comentaram isso, então digo, nos últimos 5 minutos, não, aí é quando nós não queremos que o jogo par, não pode ser. Eu vou reformular aqui esta minha ideia, só por causa da saída para o aplauso. Difícil, difícil. Olha, vamos só acabar então, com mais uma data estatística. diz, não, ainda era do jogo. Só falta dizer uma coisa. E eu passava-te com o jogo. Diz lá. Sim, sim. O Gruites agarrou um gajo na área, e, há VAR. É inacreditável, pelo cachaço, meu, eu não percebi o que é o que é. E outra, é uma estupidez, era um penalti completamente desnecessário, e que o Arnott não marcou. É outro menino. o VAR estava a mananar. Ainda por cima, o Paia já tinha saído. Sim, sim, correu-mos o risco de eles o marcarem pela primeira vez. Pronto, e o, exatamente. E outra coisa, o Felipe Anderson, por favor, o Felipe Anderson, nem estava no banco. Estava o João Mário, no lugar dele, ou então, se calhar, nem preenchemos todas as opções do banco, para o Felipe Anderson não estar lá. Porque eu tenho a ideia que estava menos um jogador no banco, desta vez, do que da última vez. Diocosta, Nanu, Diol Leite, Mamadolume, Marco Grubites, Fábio Vieira, Romário Baró, João Mário, Taremi, Martínez, Avanil, Sina Kajima. Quem sei, eu não sei. Não sei quem é que ser. Já tinha sido o João Mário que entrou para o lugar do Filipe Anderson. Pronto, mas era ainda mais engraçado, falta, não usarmos uma das opções só para o castigar. Mas acho que sim, acho que é um castigo preciso. Fica o grande patente. Eu ia acabar para dar-lhe um último comentário e a nota que te ia dar era de acordo com os dados de aqueles, mas é o go-point que tu rasgaste, não é? Ou não? Sim, sim, go-point, sim. Pronto, era, e aí eles estavam sempre a basear nessas. Você já diz que eles iam dando durante o jogo. Mas, sétima vitória consecutiva do Porto no Dragão, em jogos para a Champions, quando falamos da fase de grupos. Sétima consecutiva. Record sempre para a proposição. Foi isto que eu apanhei. Espero ter apanhado bem. Mas sim, bate certo. Não, mas eu vi no outro lado também. Sim, esse é o tipo de trabalho que o gole-point devia fazer em vez de estar a tentar fazer engraçá-las. Isso é uma estatística relevante. E, é muito relevante. Sete jogos. É muita coisa. E são duas fases completas. Mais um joguete. E agora podemos continuar a bater o recorde no SuCity e vier cá já com o apuramento feito. Não, é o penúltimo jogo. É o penúltimo. Mas pode vir com o apuramento feito. Mas pode vir com o apuramento feito. A correr bem não vai estar com o primeiro lugar seguro. Pois é isso. O primeiro pode não estar garantido. Espero bem que não esteja garantido. Exatamente. Seria muito bom sinal. Muito bem. Vamos então ao MVP. Pronto, para mim vai ser Corona. Desuso que para vocês possam ser. Se calhar não. Mas o Pijato já disse que queria fazer uma nota de destaque. Mas pronto, Corona para mim na crise. E a pôr os dados estatísticos. Não, exato, exato, exato. Não, isso eu concordo. Isso eu concordo. Da assistência, do Renato e da assistência. Não, isso, acho que isso vai ser, eu já estou a antecipar o voto do Prata, mas acho que vai ser unânimo. Eu aqui ia meter pressão nele. No Corotos. A minha nota de destaque é a mesma para os quatro gajos de meio canto. Acho que tiveram muito bem os quatro, os quatro, tanto, e cada um nas suas funções. O Uribe acho que esteve muito bem, muito agressivo, e sobre a bola. O Sérgio Oliveira a mais pausada, a construir o jogo, e ainda por cima ali com, lá está os dois, lado a lado, funcionam muito melhor. O Otávio, é o que já se sabe também. O Ejo é de uma raça, filha da mãe. Mas destaca-se mais o Corona por causa disso, por esses elementos, por esses dados estatísticos. Outra nota também são os, eu acho que de um modo geral nós conseguimos tirar coisas positivas de todos, não é? Não vale a pena estar aqui, mas mais uma vez os laterais acho que estiveram bem, o Zaidou às vezes, pronto, tem alguns ticos de Manafá, também para ali às vezes o relógio, mas tem os dois, acho que eu, há muita margem, acho que podem fazer muita diferença ao longo do ano. Tem características muito interessantes, tanto Manafá como Zaidou, acho que se podem revelar. Mas Manafá tem aquela incursão pelo meio, que depois perdes a bola, e depois recuperou-se até rápido, logo das outras gays a parar, tentar parar a falta. Sim, sim, logo a tentar matar o jogo, como a outra diz, mata, 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 mas tem que ser, opá, eu acho que os laterais podem ser uma pouca surpresa, e o Manafá está-se a rolar até por uma questão até de maturidade, até defensiva, mais, porque, pronto, isso é uma coisa, o Zaidou, pronto, para quem viu os jogos de Santa Clara é uma coisa, mas aqui está-se, para nós, acho que é mais ou menos uma surpresa, não é? Que estamos agora a ver na plataforma. Ao terceiro episódio evoluímos, já não dissemos Minadelas, já dissemos Santa Clara. É isso, e vais começar, e estás-te a habituar a vê-lo, não é? Estás-te a habituar a vê-lo, e o que é certo, o Escalo tem safado muito bem, tem sido uma das agradáveis surpresas, pá, Portanto, essas são as minhas notas de destaque, mas concordo contigo, e dou o MVP ao Corona, claro. Agora estou na expectativa do Prata, vamos lá a ver. Tem safado muito bem, tem safado muito bem nos Jogos de Champions, porque, sobretudo no Olimpiak, tanto o Manafá como o Zaidou, jogaram bem nestes últimos dois Jogos de Champions, porque nos outros Jogos têm demonstrado as fragilidades que têm no seu jogo, e isso tem que evoluir, mesmo o Manafá hoje, estava a fazer uma grande exibição e deixou um gajo rodar para a linha, de uma forma demasiado simples. Sim, sim, sim. Portanto, e o Zaidou também tem as suas paragens de cérebro, deu um canto disparatado perto do final, enfim, então têm algumas deficiências que vão, mas vão construindo, como têm que jogar, sempre, quase sempre, vão evoluindo a jogar, e é o que temos, e acho que sim, que estão a evoluir, e isso é positivo. Dizer, no meio campo, é óbvio que o destaque é o Corona, no meio campo eu ponho o Uribe a um nível superior ao Otávio e ao Sérgio Oliveira, e o Otávio também a um nível um bocadinho superior ao Sérgio Oliveira, no meu ranking de preferências. depois o Dias pelo golo, pelo golo que é um golo excelente, é uma... E trabalhou muito também, trabalhou muito. É, a jogada do Corona só é valorizada, porque o Dias faz uma finalização incrível, caso contrário. Era para rezer no Corona até 16h. Era, era para penalizá-lo pela decisão. Eu pensei que o que ia acontecer era o Dias levar a bola e encontrar o Marega no segundo posto, que para mim era o curso normal dessa jogada, mas ficou assim, acho que ficou bem. Pô, fantástico. Muito bem. E eu destaco só mais a questão de... a questão geral da equipa. Já sei que o jogo tem todos os motivos e mais alguns, não é? Não podemos dizer que é só a questão da reação à derrota, é a questão de ser um jogo de Champions, mas de facto, mostraram uma... uma consistência, um espírito de equipa, uma coesão. e esse lance que estavas a falar de rodar, do gajo rodar, eles depois ganham a bola ali, ele cruza para trás, penso eu, eles ganham um, ganham dois, muita consistência, depois logo não recuperar, ou seja, tal como falaram de Manafá, quando até estava a criticá-lo, e que ele estava aí disparado pelo meio, etc. Ui, nunca já, já nem se lembrava de cá atrás, foi à vidinha dele, perde a bola naquela zona de meio, teoricamente seria um lance, uma transição perigosa. O pessoal todo logo a cair em cima, acho que esse espírito teve, teve brutal. E mesmo na, pronto, na conferência de, na Flash, já não sei quem foi o primeiro a falar, acho que foi o Sérgio, o Sérgio Oliveira, ele refere isso, o Ministério Transmit que, o importante é defendermos bem, ele não diz estas palavras, como equipa, como equipa, como equipa, que depois, se defendermos bem, as oportunidades vão aparecer, e hoje foi um exemplo disso, foi mais ou menos isso que ele disse, e de facto, em termos de equipa, em termos de coesão, houve muito, algo que de facto faltou em passos, esse espírito de entretenimento. Eu só espero, eu só espero que isto não seja por causa da competição, onde eles estão inseridos. mas, não podemos tirar esse fator também, que como é óbvio, motiva qualquer um. Menos para a Champions, é que para a Champions é fácil motivar, não é? É como os grandes jogos, para isso não é preciso dizer nada, eles já estão motivados o suficiente. E não podemos esquecer, que ontem também tivemos um bom tónico. Ah, quer-se queira, quer-não, quer-se queira, quer-não, ajuda. Boa vista, deu um empurrãozinho também, porque oito pontos, são oito pontos, e são oito pontos para o Benfica, são seis para o Sporting, depois já estamos atrás do Braga, e a começar, são muitos pontos de distância, divididos por vários adversários, e seria, pá, assim sempre estamos um bocadinho melhor, e o Sporting, de facto, não assusta tanto, porque, porque este foi o primeiro jogo, em que eles jogaram alguma coisa, este jogo, deste passado jornal, só agora é que o Sporting pode começar a, a assustar, na perspectiva de que os gajos andaram, andaram num ciclo de vitórias, vitória em vitória, sem jogar a ponta de um corno, mas agora finalmente, já estão a jogar, ok, pronto, eles assustam, assustam, agora podem assustar mais um bocadinho, se passam em Guimarães, se passam em Guimarães, assustam mais um bocadinho, mas tu em princípio, tu em princípio, já vais recuperar, três ou dois pontos, a cada uma das equipas, que vão à tua frente, Benfica, três ou uma delas, ou duas, ou dois pontos, a duas, não é? A Benfica, Benfica e Braga, e tens esse, e tens esse, esse jogo, que bem, em princípio é complicado, não é? Sporting e Guimarães, mas sim, foi um bom jogo deles, mas pronto, lá está, estamos muito, muito no início, muito no início, e lá está, portanto, é isso, estamos muito no início, mas já estamos com uma margem, pequeníssima, completamente, completamente, mas completamente, aliás, eu acho que nós perdemos, agora não tenho aqui os dados, mas acho que perdemos 20 pontos, o máximo que perdemos nos três anos de Conceição, o máximo que perdemos foi 20 pontos, achávamos, já perdemos 8 pontos, em 6 jornadas, opa, quer dizer, acho que deste ano, vai ser difícil, a altura passar a barreira dos 80, mas, nos vamos com calma. Vamos aos 70, e quanto é que foi? Não, desde que chegue, três pontos, mais a três pontos todos os anos. É 79, é 79, não é? É 79, desde que chegue, por mim tranquilo, mas, mas pronto, é um indício, não é? É uma estatística. Muito bem, olha, vamos fechar aqui com os dados, que eu agora, vou fazer perguntas, vou só relembrar o histórico de jogos com o Marcella, isso foi o quinto, temos quatro vitórias e um empate, portanto, a partir da próxima vamos perder, porque não se consegue ter assim uma estatística tão boa, e destes jogos, destas quatro vitórias e um empate, fica afim. A resposta é Tariq e Lisandro. Não, não, não. ia só recordar os jogos desses dois jogos, os que mais marcaram, é a vitória, que eu acho que é o ponto de partida para a vitória na Liga dos Campeões, que é o 3-2 lá, ou seja, hoje não estou a fazer de acordo com, é um jogo fantástico, lembro-me, e estou aqui também com a ficha de jogo, mas lembro-me do César, deixou-te ser lançado a titular nesse jogo. E teve dado cabo do joelho. E se tem lixado, sim, Marco Ferreira outro. Lá, no, 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 no Marseille, temos então, tem o Drogba, e também tem o Van Buiten, assim como se está... Drogba que acho que, Drogba que acho que fez o que quis do Ricardo Carvalho. Passa pelo meio dos dois no primeiro gole, é um gole a Drogba. Tipo, sim. Tipo, Ricardo Carvalho, que hoje estava no banco, do Marseille. Sim, é o adjunto, é. Pronto, e o outro jogo, de facto, é esse do Tariq, só vou abrir para lembrar aqui alguns nomes, mas, Tariq no Dragão, e, foi Tariq e Lisandro, mas, eles lá, eu penso que já tinham, exato, ia confirmar isso, um que tinha acabado, tinha jogado no último jogo da Champions, que nós fomos ver. É, outra particularidade que também ia destacar, o facto de nós termos ido ver, se calhar foi, foi uma boa oportunidade, que poderá voltar a aparecer rapidamente, mas, ainda valorizou mais a ida. Mas, Mathieu Valbuena, já jogou nesse jogo, em que Tariq Sektui, marcou o golo, ou seja, e agora jogou pelo, pelo Olimpiakos. Pronto, mas jogámos com Stepanov, e para que fie nesse jogo. Tariq Sektui, claro é isso, Tariq Sektui. Jogamos com Stepanov e Shea titulares, portanto, foi tranquilo. E a entrar, entrou um tal de Mario Balatti. Ficam aí os dados deles. Deles o destaque é o Nashri, que também, portanto, perdeu-se na vida, e o guarda-redes é também deles, era reconhecido, era um Steve Mandada. Mandada. Ah, já era? Já. Já era. E entrou o desrivil de Cissé. É, mas olha, grande ideia, foi grande ideia ter um juizido, já a semana passada, ao Dragão, pá, porque cheira-me que, é o que lhe estavas a dizer, este ano, 2020, não me parece que tornes a pisar, uma bancada. Não me parece. Agora, estou a, quero ir aos oitavos da Champions, e ver o Porto. Vamos torcer por isso, vamos torcer por isso. Muito bem, olha, temos também que passar na Real Faber, tu falaste há bocado no Sporting, e foi graças ao Sporting que eu voltei a partir tudo, portanto, acho que é a jornada, estou muito forte, informo-me-nos que estou em 16º a nível nacional, e estou em 4º lugar na Liga do Porto, portanto, só 3 gajos é que pode estar na Liga de Basculação, à minha frente, porque, a partir de são adeptos do Porto, portanto, se tiver alguém à minha frente, não for os 3 que estão à frente na Liga do Porto, é porque vai ser excluído. Mas voltando então ao... E tu é que não quiseres trocar a abraçadeira de capitão, senão ainda fazias mais. Sim, 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 se tinha trocado, eu sou muito conservador, senão tinha explodido mais, de facto, mas pronto, ser conservador às vezes dá nisso. Portanto, mas não ganhei a jornada, estava a dizer que ganhei a jornada, mas não ganhei. Fiquei em terceiro na jornada e em primeiro ficou Fúria Futebol Clube, Joaquim Ferreira, em segundo lugar ficou Azul e Branca, de Pedro Pires, e em terceiro, assim, Lamelas Team, de Lamas. Vamos só ver o capitão do Fúria Futebol Clube, do Joaquim. O capitão foi Pedro Gonçalves, o tal, e mereceu ganhar porque tinha na equipa Angel Gomes, portanto, mais do que justa esta vitória do do Fúria Futebol Clube, Joaquim Fe, aqui diz Ferreira, mas deduzo que seja Ferreira, ou não. Muito bem, está feito? Voltamos. Falta o lance, falta o lance para mim. Falta o lance. Mas eu punho igual com o Pepe a entrar ali pelo Sarra ou pelo Movemba, dependendo de quem quisermos descansar, o resto, tudo igual, se quiserem descansar o Marega e portar M e Fiz, e se quiserem descansar o Corona? Nunca as duas, ou o Marega ou o Corona, mas depois não é não é seleção? É, acho que sim. Portanto, se calhar não é? Não precisa descansar, acho que sim. É, mas o Corona vai fazer quilómetros, não é? Provavelmente. O Pepe também. É que faça, é que faça. Eu aqui não ia pelo descansar, eu aqui ia pela mesma equipa ou algo muito similar, de forma a ter uma vitória convincente, a confiança continuar acima, e pronto. Acima de tudo, acima de tudo nós temos que ganhar um 11, nós temos que ganhar um 11, pá, um 11 base, mas não acredito nesta tática, mas não acredito nesta tática que vimos hoje, não acredito em equipas, perante equipas do nosso campeonato, em que se já vão jogar ali com três centrais, linhas recuadas, se calhar aí precisamos de abrir mais jogos, se calhar ter um Corona. se calhar um Corona aberto na direita, um Lias aberto na esquerda, ou então, porque não sei se só contar com a projeção dos laterais, e depois termos aqueles desequilíbrios cá atrás, pá, não sei. Eu acho que é importante ganharmos um 11, esta tática em si, não sei se vai resultar em equipas do nosso campeonato, mas... Mas esta tática podia ser a tática das Champions, tranquilo, mas então no campeonato fazia cair um Sérgio Oliveira ou um Uribe, Otávio para aí, e metia então lá o Pinheiro no meio. Pinheiro não. Sem ter a soltar o Taremi, sem ter a soltar o Taremi. Nós este ano temos as companhias, ok, o Martínez está lá e temos os pezinhos. Ou o NAC. Ou o NAC. sim. Ou o NAC, sim. Mas o NAC é mais Luís Dias. É isso que eu digo. Mas é isso para a substituição. Eu disse, eu disse, eu disse, a mesma equipa, se tiver que substituir, os jogadores que estão com mais minutos. Se tiver, mas no princípio é a mesma equipa. É isso. Vamos lá, Bérs. Estamos muitos dias para pensar nisso. Vamos lá, Bérs. Já correu bem hoje, Poça. Depois do fim de semana asiado, está a correr melhor agora. Já podemos ver futebol. É isso. Mesmo Netflix, mais futebol. É isso mesmo. Diga. Até domingo. Até domingo. Um abraço. Tchau, tchau. E o NAC merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que efetivamente o lance tão gênio consegue ter. Tchau, tchau.